Música Eu quis cantar minha canção iluminada de sol Veio os panos sobre os mastros do mar Soteio os tigres e os rostros e tais Mas as pessoas na sala de jantar Estão ocupadas em nascer e morrer Mandei fazer de puro aço luminoso punhal Para matar o meu amor e matar Há cinco horas na avenida central Mas as pessoas na sala de jantar Estão ocupadas em nascer e morrer Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar As folhas sabem procurar pelo sol E as raízes procurar, procurar Mas as pessoas na sala de jantar Estão ocupadas em nascer e morrer Estão ocupadas em nascer e morrer Estão ocupadas em nascer e morrer Não é a Click Estão ocupadas em nascer e morrer Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe